oi amigas oi amigos tudo bem então bem está chegando né o final das minhas férias já estou voltando foi muito bom mesmo não tendo vocês aqui pertinho de mim mas eu estava assim bem mais perto de vocês do que eu estava lá na Suíça né então agora que tô aqui já me despedindo do brasil maravilhoso aquele brasil que eu grito sempre brasil te amo vou continuar amando sempre sei que nem todas as pessoas concordam com meu modo de pensar a respeito do brasil pra mim o brasil é eu que não conheço vários lugares do mundo mas conheço vários países né eu sempre de conhecer é muito diferente de visitar eu conheço vários países e já visitei vários países né e de tudo que eu visitei e de onde eu moro na Suíça eu posso dizer para você gritar para você que o Brasil é o melhor país do mundo eu posso dizer isso para você porque toda vez que eu falo eu me emociono hoje tá chegando perto de eu embora aqui três dias já estou de volta na minha casa minha realidade de vida que é a Suíça mas se você ama tanto o Brasil porque que você vive na Suíça porque ali eu construí uma família sabe ali eu construí uma família e quando você constrói uma família e quando você é feliz você se adapta em qualquer lugar do mundo só que a base é onde você nasceu é onde você onde você teve a vida onde você aprendeu a quando você aprendeu a como fala a ter força para lidar para viver em qualquer lugar e sendo brasileira brasileira é onde eu encontrei a força para viver na Suíça onde eu estou hoje sabe por quê porque o Brasil é a base de qualquer pessoa que precisa ser feliz porque aqui nós temos problemas nós conseguimos vencer se não vencemos conseguimos lidar com o problema eu não tô falando isso porque eu moro aqui nessa vida ninguém sabe e as piores faz dessa vida foi aqui no Brasil e eu consegui dar a volta por tudo isso porque porque o Brasil nos ensina isso quantas pessoas que já dormiram na rua e jornal que eu também já dormi em cima de jornal e hoje está lá em cima quando acontece isso com com vou te falar com suíço principalmente pelo país onde eu vivo mesmo tendo tudo é um era já disseram que não é mais um dos países tem mais índice de suicídio no mundo tá agora um país onde todo mundo tem tudo ainda é um país tem um um grande índice de suicídio se compara o brasil que é um país de tanta dificuldade onde muitas pessoas passam fome onde passam tudo e consegue consegue ser felizes consegue viver com tudo isso e lá na Suíça com 14 anos de Suíça sendo a terceira vez que eu estou aqui eu tô falando aqui na página porque é o lugar onde eu tenho o maior grupo de pessoas que me seguem né e depois eu vou salvar esse vídeo vou colocar no meu canal no YouTube tudo junto misturado aqui comigo então gente é pra dizer para você o seguinte que são três semanas tá completando agora que eu tô no Brasil eu sempre quem que me segue ver que eu que eu brigo até terminei com um dos meus perfis não foi somente por isso mas foi um dos motivos por não aguentar brasileiro degredindo a imagem do país a degredir o quanto mais a pessoa degride o país em rede social é onde atrai mais coisas ruins para o nosso país tá então eu tô com um monte muito 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 vídeo do que eu fiz do que eu vivi nessas três semanas aqui do Brasil que não deu tempo de editar aqui porque o Brasil que eu quero para mim é que tem o internet melhor a internet não me ajudou a editar todos os vídeos e postar para vocês mas chega na Suíça eu vou editar gente três semanas antes de entrar aqui as pessoas falavam tira aliança tira isso tira aquilo cuidado faz acontece só que eu fazia com essas pessoas eu não terminava de ver as mensagens eu não convidei para entrar em contato comigo aqui não tive na minha presença porque do meu Brasil eu queria aquilo que eu acredito o que eu acredito do meu no meu Brasil foi aquilo que eu recebi aqui sabe receber aqui carinho respeito atenção tudo isso recebi aqui no Brasil andei com as minhas bolsas normalmente não tive nada ninguém me roubou muito pelo contrário não tive isso gente não sabe então isso eu gritei toda vez que eu e teve gente que que me excluiu por eu defender o meu país e eu vou defender até a morte até a morte se amanhã eu for assaltada acontecer alguma coisa comigo eu não vou eu não vou criticar o meu país eu vou eu vou eu vou pensar que fé dificuldade que a pessoa está passando aquela hora que fez com que ela tivesse esse ato que seja a droga porque a droga é uma doença então naquele momento essa pessoa estava precisando esse dinheiro para se aliviar daquele problema ela não tinha como conseguir e eu tava ali de bobeira dando para ela de graça e ela me tirou isso eu prefiro pensar sim porque o meu país não tem culpa das dificuldades que muitas pessoas se encaixam nele porque se você entrou no mundo da droga o Brasil não é culpado a companhia com quem você andou não foi culpado quem foi culpado foi você como eu também fui culpado dos atos errados que eu fiz então hoje os atos errados que eu fiz que foram muitos eu não vou culpar fulano nem ciclano nem meu país e nem por isso eu vou odiar meu país porque no meu passado eu vivi coisas erradas que eu escolhi pra minha vida já tava entendendo então gente hoje eu sandra grito Brasil te amo e fui recebida pelo Brasil assim ó de braços abertos como cristo sedentor recebe todo mundo agora cabe você a querer estar dentro dos braços abertos com que você foi recebida tá eu fui recebida com muito carinho na minha terrinha e te eu te digo que em 14 anos na Suíça três vezes no Brasil três duas férias a terceira férias foi uma das melhores que eu já tive porque nessas duas primeiras férias a primeira férias eu não consegui andar na minha cidade com tantas pessoas querendo me ver querendo me receber e tal vou te contar o porquê 70% foi uma curiosidade porque eu saí da minha cidade doente segundo pessoa tá com doença com doença muito ruim né então as pessoas queriam conferir se eu realmente estava doente se eu estava viva até pedir dinheiro para fazer meu enterro eu viva tá então 70% foram isso ok segundo o já foi mais tranquilo porque o segundo ano eu escolhi só a minha família de sangue para estar comigo então eu não fui visitar ninguém e já disse eu não vou visitar ninguém porque a prioridade é a minha família então na a quatro anos atrás a minha visita ao Brasil foi direcionar totalmente a minha família tirei quatro ou cinco dias para ir em Búzios e o resto todinho dentro da minha cidade somente com a minha família tudo com a minha família esse ano foi diferente em fevereiro de fevereiro fez 14 anos que eu estava na Suíça e tava com a reunião com a minha família lá Suíça né com a família do meu marido ali que me recebe de braço aberto que me abraça que me me trata muito bem como se eu fosse do sangue deles aí aconteceu uma coisa muito chata eu fiquei muito triste com a minha família no Brasil tá e recebi uma dica de uma prima tá lá da Suíça prima do meu marido Sandra você é uma pessoa tão especial o quanto você dedica a sua família ela falando em alemão por menos que eu entenda mas eu entendi por mais que você eu vejo que você dedica sua família para só então faz o seguinte você recebeu sua sobrinha aqui com tanto carinho nós assistimos nós tivemos juntos com ela viu o carinho que você tinha por ela faz o seguinte se você tem dúvida do sentimento pela sua família pelo sentimento que a sua família tem por você e faz um teste tira ela do seu contato e espera para ver quem vai te procurar tirei 14 dia 4 de fevereiro tirei todo mundo como conselho vamos ver quem vai me procurar sabe quem procurou ninguém ninguém da minha família gente ninguém ninguém me procurou vim para o Brasil não procurei não disse a ninguém mas todo mundo sabia que a minha cidade é um ovo todo todo mundo conhece Sandra Angelo todo mundo sabia você acha que alguém da minha família de sangue me procurou ninguém ninguém fiquei uma semana cheguei dia 28 saí de lá no dia 7 cheguei no dia 28 de julho saí de lá no dia 7 de agosto você acha que alguém da minha família chegou Oi Sandra aconteceu alguma coisa eu tô aqui vim te abraçar alguém ninguém eu sou importante para essas pessoas não eu sou importante para vocês que saiu teve uma senhora duas senhoras que saiu de onde elas moravam lá no Rio de Janeiro foi lá no hotel onde eu tava uma hora de carro simplesmente para me dar um abraço pessoas que eu não conheço pessoalmente mas que me dão carinho sabe então gente o Brasil que eu acredito é esse o Brasil maravilhoso perfeito eu moro 14 anos na Suíça eu vou dizer para você o Brasil é o melhor país do mundo com todos os problemas o Brasil sabe viver o Brasil sabe ser feliz o Brasil o Brasil o Brasil sabe ser grato por ter vida enquanto os os países que tem tudo eles não não dão valor a vida gente então tá aqui a minha declaração o meu grito de Brasil te amo por isso eu falo grito mil vezes vou gritar sempre quem não gostar disso me exclua me mate de tono da sua vida mas vou dizer para você o resto da minha vida até o último dia último minuto eu vou gritar Brasil te amo nós eu te amo eu já vi pessoas aqui dormindo na rua eu sabe que eu vi que eu achei interessantíssimo um cara no Rio de Janeiro Rio de Janeiro o cara deitado né um cara de rua né assim deitado numa perna sabe fazendo o que lendo lendo ele não é ignorante ele sabe ler sabe então gente faça isso dá valor seu país para de degredir e mais do seu país para que seu país melhore sabe porque que o país está ruim eu já ouvi aqui mesmo de pessoas que trabalham aqui dizendo aqui é tranquilo quem faz a arruaça aqui são pessoas que vem de fora sabe porque porque as pessoas que vem de fora vê aquilo que os brasileiros mostram para eles então eles vem aqui fazer bagunça acho que o país é bagunça mas o país não é bagunça o país não é bagunça gente em três semanas aqui no Brasil eu vi no Rio a polícia toda parou um ônibus cheio de de pessoas talvez estivesse roubando ter criança envolvida mas os pais colocam as crianças nesse lugar sabe então gente vamos fazer isso vamos mudar o modo de mostrar o nosso país vamos fazer isso aqui olha ontem eu vi nós fizemos um passeios turísticos né e aqui em Fortaleza tem uma coisa linda que eu vou ainda editar o vídeo e vou compartilhar aqui mesmo na página Orquídeas em Vidro que tem mais acesso para que vocês vejam coisa que brasileiro não sabe o brasileiro sabe que a saúde no Brasil não funciona sabe que a educação do Brasil não funciona mas não sabe que no Brasil a saúde também funciona que a educação também funciona como eu vi aqui sabe o que sabe o que a prefeitura desse lugar fez lá na canoa quebrar quebrada pegaram com tênis e ali eles montaram escola gente para as crianças que não têm condições de ir em outras escolas é lindo projeto gente eu fiz esse vídeo com o cara que nós contratamos para ser um guia turístico nosso que fez que na rua toda a história é muito lindo não são coisas que as pessoas não compartilham elas fazem questão de compartilhar o que não presta o Brasil tem muita coisa linda que tem que ser compartilhada mas as pessoas não compartilham sem vergonha de compartilhar o que é bom elas fazem questão de compartilhar o que é ruim é difícil é difícil sabe você lutar contra o que é ruim se o que é bom não prevalece sabe eu sei de brasileiros que vem aqui no Brasil e que vê essas coisas todas mas não compartilha elas compartilham coisas da Suíça que faz o brasileiro falar assim se fosse aqui no Brasil se fosse no Brasil não seria diferente só que as pessoas não vê que também funciona no Brasil só que eles não compartilham e sem vergonha de compartilhar o que é lindo eu vou ser criticada eu vou receber vários likes lá no meu YouTube mas esse vídeo vai para o meu canal tudo junto e misturado porque no meu canal tudo junto e misturado aqui comigo só vai postar coisas assim que coisas boas do país porque em três semanas eu vi uma duas três coisas ruins foi esse coisa lá no Rio um ônibus sendo mas só que a polícia estava ali agindo então a polícia funcionou na hora ali eles tiraram os criminosos do ônibus mas a pessoa publica que teve assalto que teve os vagabundo mas não não publica a polícia trabalhando isso não só publica só publica o 1 por cento da polícia corrupta isso vai para o mundo inteiro mas isso aqui não vai para o mundo inteiro que ninguém vai compartilhar ninguém vai gostar as pessoas vão fazer like negativo porque é uma coisa positiva do meu país do seu país faz isso gente eu vi o país tem crise o país o país sempre teve crise eu quando criança eu dormi em jornal como como hoje as pessoas ainda dormem eu dormi em jornal e daí quando era criança eu já vi pessoas dormir na rua isso não é hoje nem nem ontem isso é coisa de quarenta e quarenta anos atrás hoje eu tô quarenta e oito já tinha gente dormindo na rua no jornal a minha mãe quando ela alugou uma casa para ela sempre foi doméstico morava na casa dos outros quando ela pegou a gente na roça e levou a gente para o rio ela montou um um uma um ela alugou um quarto na na vai chamar lugar na rocinha no rio a gente não tinha móveis ela voltou jornal para a gente dormir eu morri não morri tô aqui hoje com quarenta e oito anos e hoje muitas pessoas ainda vivem assim mas não é porque o país é ruim que o país não é não gente quer ser nossa realidade é um país muito grande muito grande a alma você vive na suíça melhor paz do mundo porque uma um país menor do que eu a cidade do rio do de são paulo o país todo da suíça é menor do que a cidade de são paulo agora se a suíça como ser um país menor do que a cidade de são paulo funcionasse como brasil era melhor você pegar uma bomba jogar lá e você acabar com o país você tá me entendendo mas as pessoas não sabem que a suíça é menor do que a cidade de são paulo que a suíça tem quase 300 anos mais que o país brasil as pessoas elas não estudam para saber isso e diferenciar quando o brasil foi criado a sua já tinha quase 300 anos na frente você vai lutar contra a sabedoria da sua avó no pai você hoje tem a sabedoria da tecnologia da escola a sua avó tem a sabedoria natural que vence tem quantas pessoas nasceram de parto de parteira e tão vivas e quantas crianças morreram na mão de médicos fizeram faculdade você tá me entendendo então gente para para pensar dá valor seu país dá valor brasil que é lindo ele precisa por brasil melhorar ele precisa disso aqui de pessoas positivas que mostre brasil te amo brasil você grande brasil é difícil você ser administrado mas nós como brasileiros vamos juntar vamos unir e vou mostrar sua imagem linda para que as pessoas que cheguem aqui possa dar valor a você porque o seu valor só vai ter quando nós brasileiros pudermos nos juntar e mostrar que você é brasil que você é um país de orgulho onde as pessoas dão valor a vida a vida você vê pessoas que moram na rua que não tem o que comer mas estão rindo te abraça eu vi isso gente eu levei a minha filha no orfanato porque a educação quando a minha filha para quem me segue aqui a educação quando a minha filha é aquela educação assim antes de você comprar o seu presente de natal você tem que alimentar crianças e nisso isso é desde que ela tem três anos quatro anos três anos nós participamos de um orfanato em piquiri minas gerais lá perto da minha cidade sabe e esse ano nós juntamos todos os brinquedos mais brinquedos bons em perfeito estado duas malas nós somos três temos direito a duas malas cada um dessas quatro malas dessas três malas duas foram para esse orfanato de brinquedos eu levei ela lá sabe e mostrei para ela a realidade daquelas crianças sabe qual é a realidade daquelas crianças crianças que brincam crianças que riem sem ter entre aspas nada elas conseguem rir elas conseguem brincar e a clara tem entre aspas tudo e muitas vezes chora demais e isso eu quis mostrar para ela filha olha o que essas crianças têm e elas estão rindo para você elas estão brincando com você faz isso também filha e ela fez isso ela dividiu o que ela tinha com essas crianças ela deu lanche para essas crianças eu muitas vezes já falei aqui e falar para vocês na minha casa não tem a opção eu não gosto disso para comer não tem porque tem criança que não tem nada para comer ela viu isso filha você tá vendo tão poucas crianças comem elas fazem festa com tão pouco filha a gente tem que ver que momento especial sabe como foi tão especial que ela falou na hora da gente embora mamãe eu não quero ir embora eu quero ficar aqui tem preço maior que isso não tem então façam isso gente mostro outro lado do nosso país outro lado da vida para as pessoas o nosso país é maravilhoso as pessoas que falaram para mim tira sua aliança tira tudo no rio rio janeiro a minha filha brincou na areia da praia 9 10 horas da noite ali se molhando chegou mamãe tô toda molhada filha quer molhar mais vai lá isso foi no rio janeiro país no rio janeiro a cidade todo mundo fala que é criminal tem que tem criminalidade sim tem nós vimos que tem mas podemos viver também então mostra o lado que você vive vamos por quiosques né a noite na copacabana samba é música ao vivo até dez horas meia noite ficamos ali voltamos andando três quatro cinco quarteirões até chegar no hotel quando fica em beira de praia porque é caro eu não posso porque eu moro no suíço que eu vou pagar hotel em beira de praia eu não vou fazer isso não vou fazer isso isso é vaidade eu não tenho essa vaidade eu queria curtir o rio de janeiro como eu curti sim foi maravilhoso foi para os que eu acho que voltei só vai meu marido me deixou apelada aqui então voltei voltei para o hotel quatro quatro quadras quarteira não sei como é que fala da eu fiquei na embarata ribeiro até a praia são quatro quadras é assim que fala né então e daí que aconteceu comigo nada isso era meia noite aconteceu que nada aí quando acontece uma coisa a pessoa só posta aquilo que aconteceu que viu acontecer nem aconteceu com ela mas veio acontecer isso ela faz questão de postar faz questão de de postar isso para que turistas do bem com família possa voltar no rio e dar dinheiro para aqueles que estão trabalhando ali que precisam desse dinheiro para manter a sua família não faz o contrário gente não faz o contrário tá então tá aí aqui está o meu relato de três semanas maravilhosa no meu brasil que eu gritei durante todo o tempo brasil te amo e vou continuar gritando brasil te amo seja você brasil qual seja o problema problema que você tiver eu vou estar com você sempre sempre gritando isso te amo tá bom e para vocês amigas até chegar na suíça para mostrar como estão minhas meninas e para dizer para vocês que cheguei em paz tá bom amo vocês amo o brasil para vocês o meu ó tchau tchau